Olá, meus amigos! Voltamos hoje com uma super novidade para vocês. Uma coisa que atormentou a minha cabeça por muitos anos e deve estar fazendo isso com você também. O que fazer? E agora, José? Faço ou não faço pós-graduação? Faço ou não faço mestrado? Vou investir tempo e dinheiro nisso? Nós vamos abordar esse assunto hoje e eu vou trazer o meu exemplo pessoal. Quando eu terminei a faculdade, eu percebi que eu precisava investir e ganhar com aquilo que eu dediquei, de tempo e dinheiro. Optei, então, para poder pegar o meu melhor dom, que é falar, e você já percebeu isso. E iniciei a minha vida acadêmica. É claro que, ao longo do tempo, eu senti a necessidade de me aperfeiçoar, porque na vida acadêmica é necessário você ter um doutorado, um mestrado e uma pós-graduação. Mas, com isso, eu já estava sedimentada e financeiramente equilibrada. Então, não se desespere em pensar em terminar a graduação e iniciar novamente um novo ciclo na vida de forma apressada e sem planejamento. A pós-graduação, mestrado, doutorado, são fases da vida muito importantes para dar aquele upgrade na sua carreira. Mas não é isso que vai definir se você será um bom profissional ou se terá sucesso ou não. Então, espere um pouco, faça o planejamento a curto, a médio e a longo prazo. E coloque dentro do seu planejamento de carreira a possibilidade de você fazer um investimento na pós-graduação. Enquanto isso, uma dúvida surge também. Em que área do direito eu vou fazer isso? Penal, civil, tributário? Eu ainda não me decidi. Esse é mais um motivo para você aguardar amadurecer intelectualmente. E pensando nisso, a OAB criou o Projeto Carreiras. Porque enquanto você pensa, amadurece, faz o seu networking, vê onde a sua habilidade vai florescer, você está aqui conosco aprendendo, se relacionando e decidindo, amadurecendo qual ramo do direito você vai escolher. E aí sim, talvez tenha chegado a hora de você escolher qual a pós-graduação, qual o ramo do direito, ou se você vai investir direto no mestrado e no doutorado. Então, o Projeto Carreiras está aqui para poder te ajudar a sair dessa dúvida e te fazer ingressar num outro momento da vida. Por isso, você não pode deixar de participar. Nós estamos aqui para poder te auxiliar com aulas práticas, com temáticas importantes, que vão fazer você amadurecer a ponto de você decidir qual o melhor momento para você começar a fazer cursos de pós-graduação.